A Somos Educação é um dos maiores grupos de educação básica do Brasil. Ela possui diversos sistemas de ensino e editoras. Os clientes da Somos Educação são as escolas do ensino privado em todo o Brasil e também nós temos atuado com o ensino público em parceria com diversos estados também do Brasil. Nós nos despertamos a como oferecer um serviço mais individualizado para esse aluno e esse professor e através de um ritmo acelerado de parceria com esse time da AWS Brasil, nós começamos a montar essa solução no segundo semestre de 2023. É um assistente que vem a ajudar o professor em tarefas que ele precisa executar no seu dia a dia e também o aluno em atividades de estudo que ele precisa fazer ao longo da sua jornada na escola e de aprendizado. Essa solução se baseia em alguns componentes da AWS, especificamente na plataforma da Amazon Bedrock, que oferece diversos modelos de inteligência artificial. Além do Bedrock, um componente que foi essencial para a construção dessa solução foi o OpenSearch, um banco de dados vetorial e que nós utilizamos para guardar todas as nossas bases de conhecimento que vão nutrir esse modelo. Anualmente, na plataforma digital plural, entram aproximadamente 2 milhões de alunos todos os anos e aproximadamente 130 mil professores. Então, é essa quantidade de alunos e professores que nós esperamos impactar com o uso dessa tecnologia, da EA generativa, através da plataforma plural. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!